Eu quero ser grato pelo alimento no prato Por viver no mato e ter proteção Eu quero ser grato pela música constante Pela mente pensante, por toda emoção Eu espero ser grato pela vida abundante E alegria pulsante, mesmo quando anoitece Eu preciso ser grato pelo riso e o amor Pela sombra e a dor, pois que sempre amanhece Gratidão pelo sol e pelas florestas Gratidão pelas asas que sempre me levam Gratidão pelos choros e pelos sorrisos Gratidão pelas quedas e também pelas festas Gratidão pela luz que sempre me orienta Gratidão pela terra que sempre me alimenta Gratidão pela força que sempre me ampara Gratidão pela vida tão rica e tão rara Gratidão às crianças que apontam futuro Gratidão aos mais velhos e ao saber do passado E aos muitos desafios que me tornam mais puro Gratidão aos amigos pelo caminho andado Gratidão ao meu corpo, a saúde e à doença Gratidão ao trabalho e à prosperidade Gratidão pelo preço e pela recompensa Gratidão pelo campo e pela cidade Gratidão pelos filhos meu precioso legado Gratidão por aquelas que viveram ao meu lado Gratidão pelos mestres que me deram o norte Gratidão ao meu parto, gratidão à minha morte Gratidão aos meus pais que me deram a vida Gratidão aos meus pais que me deram a vida E que me prepararam pra minha partida Gratidão ao universo pela conexão Gratidão ao meu partida Gratidão gratidão E aí